Oi, gente! Aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você estiver de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque esse vlog... Faz muito tempo que eu não faço vlog lendo coisas e só existindo. Mas semana que vem eu volto a trabalhar. E eu comecei... Eu terminei uma leitura hoje e vou começar uma logo em seguida, que é a que eu já peguei. E eu acho que é interessante fazer um vlog sobre esse livro, porque ele é muito hypado. Ele tem uma fama aí. Eu acho que ele já perdeu a hype, na verdade, mas que ele é muito bem falado. Que é A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. É o primeiro livro da autora que eu vou ler. Eu também quero pegar mais pra frente o Babel, que é um também que eu tô muito empolgada pra ler. Mas eu senti que tava na hora, eu tava lendo um romance atrás do outro. Eu falei, não, agora eu preciso fazer uma pausa de romance e só ler alguma coisa que vai desgraçar a minha cabeça, sabe? E aí eu coloquei nos stories uma votação e, tipo assim, mais da metade das pessoas votaram em Guerra da Papoula. Eu tô devendo ler esse livro, já faz muito tempo. Então, eis aqui o vlog de Guerra da Papoula. Acabei de bocejar, parece que eu tô chorando, mas eu tava bocejando. Eu acabei de engolir 53 páginas. E eu já posso dizer, sem sombra de dúvidas, que a Rin é gigante. Ela é grandona, entendeu? Inclusive, deixa eu já falar a separação que eu tô fazendo pra esse livro. Nossa, o ângulo da câmera é belíssimo. Passar pra vocês a minha separação. Eu peguei seis post-its ao todo. E tô usando um pra Rin. Um pra momentos mais fortes, impactantes. Um pra um tal Dikitai. Isso tudo a Didi me passou, tá? Sem contar spoiler. Outro pro Neza, 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 Neza. Vou falar Neza, não sei se é assim que fala. Outro pro Altan, não sei quem é também. Eu acho que ele ainda vai aparecer. E um para fantasia. Então, já marquei algumas coisas, inclusive, principalmente sobre a fantasia. Na verdade, sobre construção de mundo. Não só fantasia, de elementos mágicos propriamente dita. Mas, basicamente, tá muito bom. Ela acabou de entrar pra academia. Isso não é spoiler, porque literalmente acontece nas 50 primeiras páginas. Então, ela acabou de chegar ali na cidade, onde tem o campus e tal. E tá muito bom. A única coisa que eu senti um pouco dolorida em mim, é que os capítulos, aparentemente, vão ser grandes. Porque o primeiro tem absolutamente, simplesmente, 34 páginas. E o livro é do formato grandalhão, não é aqueles menorzinhos. Então, eu gosto de capítulos mais curtinhos, porque eu sinto que o livro tá andando. Mas, se for grande mesmo, a média aí, tá tudo bem também. E o Neza, assim... O Neza acabou de aparecer, tá? Neza? Neza? Ele acabou de aparecer. E aí, a Rin já achou ele gatíssimo, lindíssimo, de uma beleza estonteante. E aí, ele já tá putaço com ela, porque ele é... Ele é da no... Não é da nobreza, mas ele é rico ali no meio. Porque é só a elite que consegue entrar nessa academia. E ele acabou de aparecer, e ela simplesmente, meus amores... Isso aqui é o novo Faca na Garganta, tá? Ela socou a cara dele, porque ele ofendeu o cara que ensinou as coisas pra ela. O mestre dela, né? O tutor. Então, ela foi lá e socou a cara dele, e ele, tipo assim, eu vou te matar. Então, se esse for o casalzinho... Graças a Deus, é só o que eu digo. Cara, eu tô na página 146 de Guerra da Papoula. E a Rin tá comendo o brioco de todo mundo, entendeu? Ela acabou de derrotar um guri numa prova final ali. Gente, que delícia! Que delícia! Muito bom dia nesse péssimo ângulo, com essa iluminação péssima, que é totalmente refletida de baixo pra cima na minha cara. Pra dizer que eu li pra caramba ontem a Guerra da Papoula. Tô nem sei em que página que eu parei, foi 160, por aí, algo assim, eu acho. Mas eu engoli esse livro. E eu tô apaixonada por essa história. Eu sei que depois a Ramona aparecendo... Sai, Ramona! Depois a história vai ganhar outro ritmo, vai ganhar outro cenário, eu sei disso. Então, se a Ramona enfiar o rabo aqui... É a cara dela fazer isso, quer ver? Aí, ó... Enfim, eu li pra caramba ontem e tá muito boa a história. Eu sei que ela vai ganhar outro ritmo, vai ganhar outro passe, vai ganhar outra ambientação daqui a pouco. Ainda não sei muito bem qual vai ser essa ambientação, não sei muito bem como que as coisas vão caminhar. Se vocês verem alguma coisa aqui no canto, é o rabo da Ramona, então relevem. Mas eu vou começar a dedicar todos os meus domingos pra essa trolha de 1.200 páginas quase. Porque a Cleita, que eu tô fazendo o Buddy Read com ela, né? A Cleita já acabou esse livro. Ela acabou nessa última semana. E eu sinto que eu tô pra trás. Então, eu vou tentar dedicar todos os meus domingos, a partir de agora, a ler umas 100, 150 páginas. Que eu acho que eu dou conta de terminar o livro até o final do ano. Porque eu tô exatamente... Aqui. Falta tudo isso aqui ainda. Enfim, a Cleita amou o livro. Então, eu sinto que eu também vou amar. Eu gosto muito dos Frasers, gosto muito de como essa história tá caminhando. Eu fico um pouco preocupada com a história de Outlander. Porque eu não lembro do nome de todo mundo. Então, eu lembro do nome do círculo principal ali da história. Mas quando ela menciona... Ai, fulano que me ajudou quando eu tava na França. Eu já falo, gente, quem... Quem? Paciência. Eu não vou também me martirizar porque eu não lembrei nome de personagem. Então, assim... Eu tô gostando da leitura. A coisa tá começando a ganhar forma nesse começo de livro. É... E eu não posso dizer... Não posso fazer um resumo sobre esse livro porque vai ser um spoiler absurdo de todos os outros livros da série. Então, eu vou me manter calada. Mas até então tá muito bom. E eu vou ver... Vamos cronometrar isso? Eu quero ver mais ou menos uma média de quantas páginas que eu leio de Outlander por dia. Levando em conta, né? Dedicar o domingo. Porque eu tô na página, literalmente, página 300. Vamos ver se eu pelo menos termino essa parte 3. Que é na 398. Ah, e 100 páginas. Eu acho que eu dou conta. Porque a diagramação... Gente, a diagramação de Outlander é minúscula. Mas também, né, gente? Se minúscula ficou desse tamanho, imagina num Arial 12, né? Arial 14, sei lá. Então, vamos ver se eu consigo fechar essas 100 páginas hoje. Porque realmente, pra mim, Outlander demanda mais. Parece que as páginas não têm fim. Parece que os capítulos não têm fim. Vamos ver se eu leio pelo menos 100. Vamos ver se eu dou conta de ler isso aqui agora na parte da manhã. Porque é muito cedo ainda, é oito e pouco. Então, vamos ver se até meio-dia, por aí. Eu dou conta de terminar tudo. E aí, vamos ver se na parte da tarde eu pego até a parte 5. Porque é na página 450. Então, em total, seria 150 páginas. Eu acho que eu dou conta. Vamos ver. Muito bem. Cheguei até a parte 5 de Outlander. Li a meta que eu tava planejando, que eram 150 páginas. Então, deu pra finalizar a parte 3 e a parte 4. Eu tô muito orgulhada de mim mesma por isso. Eu não achei que eu conseguia ler tanto de Outlander em um dia só. Porque quem já leu Outlander sabe que 150 páginas correspondem a pelo menos o dobro de um livro normal. Então, é uma história muito densa, muito rica. Então, é cansativa. Então, agora que eu li minha meta, eu não achei que ia sobrar tempo. Mas, aparentemente, sobrou. Porque agora é uma e pouco da tarde. Eu vou continuar a Guerra da Papola. Porque isso aqui... Isso aqui tá muito bom. Tá muito bom. Não consegui fazer muita coisa. Eu li até o final do capítulo 8 de Guerra da Papola. E aí, eu capotei. Porque, gente, esse calor tá, assim... Descomunal. Enfim, aí, durante o almoço também eu recolhi roupa. Já guardei tudo. Agora, eu tomei um banho. Meu cabelo já tá... Ele tá secando muito rápido nesse calor. E meu cabelo tem bastante volume e tal. Demora bastante pra secar. E ele tá secando muito rápido nesse calor infernal. Mas, enfim... Vou continuar lendo. Porque eu realmente não tenho mais nada pra fazer. Graças a Deus. Então, eu vou continuar lendo. E trago mais updates em breve. Eu tava fazendo as minhas unhas. Acabei de terminar. E elas tão bem curtinhas. Porque eu ruí da última vez que eu fiquei ansiosa. E só pra já dizer o nome pra quem quiser. Eu usei o Oh My God. Da edição de Friends da Risqué. E eu tinha postado um negócio nos meus close friends. Do meu perfil pessoal. Que eu acho pertinente trazer pra cá. Acho que... Pra quem tem 20 e poucos aí igual eu. Eu acho que... Como tiveram várias amigas minhas que se identificaram. Eu achei interessante trazer isso pra cá também. Se vocês ouvirem o barulho no fundo. É porque o São Paulo acabou de ganhar algum jogo. De alguma final. E aí o pessoal tá comemorando. Mas, enfim. Eu tenho... Eu tô numa fase da minha vida. Que eu gosto de apelidar carinhosamente. De fase clean. E eu percebi que eu entrei nela. Ou entre ontem e hoje. Que eu tô reflexiva em relação a temas muito conectados. E aí eu queria trazer isso pra cá. Que é... Eu tô solteira, certo? E eu tô numa fase em que eu... Depois de muita terapia. Eu tô percebendo que eu dedico... Muito da minha energia. Do meu tempo e tal. Pra outras pessoas. Não de uma forma pejorativa, tá? Não de uma forma tóxica. Nem nada disso. Mas quando eu percebo que eu... Quando eu quero direcionar essa energia pra mim. Gastar tempo comigo mesma. Criando experiências pra mim mesma. Vivendo experiências pra mim mesma. Eu fico desmotivada. Quando eu faço pra outra pessoa. Eu faço de bom grado. Faço feliz. Quando chega pra mim. Eu fico... Ai, mas... Pra quê? Sabe? Por quê? Então, é algo que eu, inclusive, vou levar pra terapia. Pra desenvolver mais. Mas eu sinto que... Eu me perdi. É... E eu sinto que... Eu não tenho como deixar uma pessoa me conhecer. Se nem eu mesma me conheço. E aí eu compartilhei isso nos meus close friends. Várias das minhas amigas se identificaram. E deram dicas sobre o que fazer. E etc. Então... É... Eu queria trazer essa pauta. Porque eu acho que... Eu realmente concluí que eu não sou a única passando por isso. E eu acho que... A gente pode chegar num apanhado de coisas. Pra gente voltar a se conhecer. E... Aprender a separar o que que a gente compra. O que que a gente consome. Por influência. E o que a gente realmente gosta. No meio disso tudo. O que eu quero dizer com isso? Ah... Então... Falando daquele... Ah... Sei lá. Lip tint da Benefit. Que é um que eu uso já há muito tempo. E que eu gosto, por exemplo. Ah... Viralizou. Eu vou comprar aquilo ali porque eu quero. Ou eu vou comprar porque... Ele entrega uma estética. Um estilo de vida. Que eu quero ter. Vamos dizer assim. Ou por exemplo... Ai... Strawberry makeup. Que a Hailey coisa lá. Hailey Bieber. Criou. E... Enfim. Virou um fuzuê. E agora todo mundo tá aderindo a essa estética. Eu vou aderir porque tá na moda. Ou eu vou aderir porque eu acho que condiz com o que eu gosto. E com o que eu já sou. Então... É uma linha muito fina, inclusive. Entre essa... Pra você cruzar. Entre... Estou fazendo porque eu quero. E porque eu quero essa estética. Vamos dizer assim. E eu acho que hoje em dia com o Instagram, com o TikTok é muito fácil da gente se perder no meio de tudo. Eu sou prova disso. Eu tava falando com a Cleita, se não me engano, sobre isso. Eu falei, olha... O lugar em que eu mais quero mudar a minha estética. Que eu mais me comparo. Que eu mais quero alcançar algo que eu às vezes nem sou. Não no sentido motivador da coisa. De nossa, quero me tornar uma pessoa XYZ. Mas no sentido estético. No sentido... É... Copioso. Por exemplo, ah, quero ser a Hayley Williams. Ou ah, quero ser a Hayley Bieber. Ou quero ser a... Ai, não me vem o nome de nenhuma outra influenciadora famosinha. Sei lá. A... Aquela do podcast Call Her Daddy. Ah, eu quero ser aquela do outro podcast lá. Emma Chamberlain. Sabe? É... E eu percebo que eu vejo isso muito no meu perfil pessoal. Porque são perfis que eu sigo lá. O perfil de livro, pra mim, eu consigo... Eu acho que por ter tanta prática. Eu consigo controlar. Tá, eu realmente quero ler esse livro. Ou eu quero ler só por causa que ele tá hypado. E eu nem sei se eu vou gostar. E não sei nem... Nem é um gênero que eu gosto. Entende? Ou eu faço as coisas porque eu quero. Ou porque eu tô sendo influenciada a isso. Então, é um assunto um pouco complicado de falar. Eu já tô perdendo até o fio da meada. Mas a questão é... Eu vou tentar diminuir o meu uso de redes sociais no meu perfil pessoal. Vou tentar. Porque pra mim, entrar no buraco dos Reels, do meu perfil pessoal, é tão fácil. Eu não falo isso do de livro. Porque eu, particularmente, não consumo muito conteúdo de livros com muita frequência. Eu fico várias horas no Instagram. Fico vendo posts de outras pessoas, Reels, indicação de livros, etc. Só que eu não trago isso tanto pra mim. Eu não falo... Ai, mas eu quero ter a estética daquele Instagram literário. O Anacaru já chegou nesse ponto pra mim que eu tô tipo assim... Não, eu vou ter a minha estética aqui porque é algo que eu gosto. Não tô fazendo isso pra atingir uma estética específica ou pra... Enfim, sabe? Agora, com o meu perfil pessoal, eu vejo essas meninas usando um monte de bijuteria. Eu vejo as meninas usando uma maquiagem cara, querendo ou não, da Rare Beauty ou da Dior. Ou, sei lá, marcas de luxo, Mil Mil, Louis Vuitton, etc. Eu fico pensando... Nossa, mas elas entregam uma estética... Isso tudo no meu subconsciente, tá? Mas elas entregam uma estética tão bonita. Será que se eu comprar esse produto, eu vou ter essa estética também? Sendo que não é assim que funciona. Gente, nossa, calma. Eu sou formada em comunicação social. Isso aqui tá revivendo momentos da minha faculdade enquanto eu estudava sobre essas coisas. Mas, enfim... O ponto é... Eu quero voltar a enxergar essa linha que divide. Estou consumindo porque tá hypado? Estou consumindo, estou comprando porque eu quero ter essa estética de alguma forma? Ou porque eu acho que eu vou ter essa estética adquirindo esse produto? Ou eu tô fazendo isso porque eu realmente quero testar e quero... Quero gostar do produto ou já gosto do produto e etc. Eu acho que isso, hoje em dia, agora de velha, eu consigo perceber muito, por exemplo, na moda. É... Eu acho que chega um ponto que você não quer mais seguir tendência. Isso vai de pessoa pra pessoa, tá? Mas eu, particularmente, eu não quero ficar testando calça de cintura baixa, por exemplo. Porque eu sei que eu não gosto. Tá na moda? Tá na moda usar saia por cima de calça? Tá. Eu acho absolutamente ridículo. Então eu não vou usar. Porque eu não gosto. Agora, usar uma wide leg que eu aprendi que fica legal em mim, que é confortável, que eu gosto. Coisa que eu era completamente contra essa gente levar em conta uns 4, 5 anos atrás. Só testando que eu aprendi que, nossa, gostei. Então são coisas que você consegue aprimorar dentro de você e ver o que você gosta. Porque eu tenho certeza que daqui uns 2, 3 anos, ou até menos, dependendo da velocidade que as coisas estão andando, vai voltar a moda do jeans skinny. Certeza que vai voltar. E por muito tempo, eu gostei, por muito tempo mesmo, até uns 2 anos atrás, eu gostava, eu amava, eu só usava jeans skinny. E agora eu tô me adaptando a outros estilos de calça que também são muito confortáveis e que eu me sinto bem usando. Acho que no final dos contos é isso. Nem sei porque eu entrei nessa temática, mas enfim, é isso. Tá. Acabei a parte 1. E o final foi estranho, porque a gente vê a Rin estudando e tal. E quando ela chega em determinado patamar ali nos estudos dela, ela fica tipo assim, ah, é isso? Tipo, foi tudo isso pra isso? Ué, mas sabe? E eu acho que agora vai começar a desgraceira, porque no final dessa primeira parte a gente começa a ver que tá tendo alguns conflitos ali no país. Entre ali os 12 distritos, eu não lembro agora a palavra que ela usa, não é distritos, mas entre as 12... Os 12 estados, vamos dizer assim. E aí um não quer ajudar o outro. E aparentemente vai ter uma terceira guerra da papoula. Então a gente pega... Eu gostei, gosto muito disso, inclusive. Que não é um livro que conta a origem da primeira guerra da papoula. Não, é uma coisa que já tá em andamento. Você já pega o trem andando, vamos dizer assim. E eu gosto muito desse tipo de história. Isso me lembra bastante de Jogos Vorazes. Que, se não me engano, é a 74ª edição dos Jogos Vorazes. Então não é a primeira edição. Não. Não é os primórdios. É algo que era pra ser do cotidiano, mas que por algum motivo muda, sabe? Então eu não tô gostando bastante. Tô em... Acho que é 42% desse livro já. Então... Quero tá lendo mais dele durante a semana. Agora eu vou botar um filminho. E vou com Deus. Porque tá muito calor. É... Parece que eu tô numa sauna o dia inteiro. Não teve alívio em momento algum. Eu tive, sei lá... O último momento que eu fiquei aliviada do calor no dia foi quando eu tomei banho. Segundamos. Bom dia, gente. Acordei com humor bom. Levantei, fiz um yoga. Depois eu fiz um exercício. Tomei café. Tomei banho. Agora eu já tô trabalhando. Oficialmente, né? Voltei a trabalhar. Tava de férias. E... Tá muito calor. Eu acho que o vlog vai se resumir nisso. Calor pra caramba. Mas... Eu tô com as janelas todas escancaradas aqui em casa, justamente. Porque... Sem condição. Sem condição. Então... É isso. Mais tarde eu atualizo vocês as outras coisas. Eu vou tentar gravar mais. Eu sinto que eu não tô gravando o suficiente. Tava aqui trabalhando. Tocaram na minha campainha. E chegou... Faz muito tempo. Muito tempo que eu tô querendo esse livro. E eu não sabia que ele ia ser lançado aqui no Brasil. E aí quando eu vi a publicação da Planeta falando que eles iam lançar a enciclopédia de fadas de Emily Wilde, eu pari uma criança. Porque esse livro tava no meu carrinho, na versão em inglês, por muito tempo. E agora eu vou finalmente poder ler. Caras, eu acabei de tomar boia. Acabei de jantar. E eu tô morrendo de calor tudo de novo. Muito bom dia. Terçamos? Terçamos? Queria dizer que ontem eu fui fazer um post pro Instagram de livro, o Anacaroe Livros. Às oito da noite, porque eu fiquei obcecada pelo casal novo composto de Taylor Swift e Trev. Kelsey. Pra quem não viu, esses tempos saiu... Esses tempos não. Pra mim é ontem. Pra vocês vai ser já um tempinho. Uma semana atrás, assim. Saiu que ela foi no jogo dele, né? Caras, a fanfic... A fanfic tava pronta desde o início. Vocês tão me entendendo? E... Enfim. Eu fiz um post sobre isso. Ele vai sair hoje. Mas como vocês vão ver isso no futuro, o post é a indicação de livros com temáticas esportivas, né? Então, trouxe ali algumas indicações. É... E eu tô obcecada por esse casal, porque se eu pudesse, eu escolheria isso. Entendeu? Se eu tivesse direito de escolha no meu futuro, nesse quesito, seria algo assim, sabe? E eu espero muito que eles deem certo. Eu espero muito, 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 muito que eles deem certo. Enfim... Daqui a pouco eu tenho terapia. Aí tem trabalho. No final da tarde eu também vou ter uma reunião. Deixa eu ver o que mais. E é isso. Ontem eu li um capítulo só de Guerra da Papoula, que foi a primeira parte, na verdade, do capítulo que acontece logo... O primeiro capítulo da segunda parte, vamos dizer assim. Que, inclusive, tem até uma mudança de ponto de vista que eu achei muito interessante. A gente vê vários pontos de vista, mais ou menos, assim. Que parece que vão sendo tecidos ali pra unir numa coisa só. E aí, quando essa coisa acontece ali... É um acontecimento que é um detalhe, mas que todo mundo sente. Vou dizer assim. Caras, eu achei, eu achei, eu achei muito bem pensado. Acho que hoje, se eu conseguir ter tempo pra ler, eu vou reler essa parte. Porque eu achei muito bem construída. Porque você começa... A primeira parte inteira é no ponto de vista da rim, certo? Então, quando a segunda parte começa e você percebe que não é no ponto de vista dela, você fica, ué... Mas... E aí? Mas aí você pega o fio da meada e você não entende muito bem pra onde que isso tá caminhando. Só que aí começam a acontecer as coisas. Gente, isso é coisa de três, quatro páginas, tá? Começam a acontecer as coisas e você fica, meu Deus. A desgraça em mente. Arraba, arraba. Gente, eu tô no capítulo 11. Eu tô assim... Gente, esse livro é muito gráfico. A gente... Pelo amor de Deus. Quem for ler isso aqui, vai com muito cuidado, pelo amor de Deus. Porque ela... Ai, que dor. Bom dia, família. Dez pra sete da manhã. Eu aqui me recuperando. Fiz uma sessão de yoga e uma sessão de quinze minutos de exercícios pra perna. Vou mandar real. Eu não... Não fiz tudo, não. Do exercício de perna. São três circuitos e eu fiz dois. Tá ótimo. Pra quem tá mais de um ano parada, eu acho que é um bom começo. Mas agora eu tô muito cansada. Eu vou tomar um banho e já fazer meu café. Bom dia. Muito bem. Chegaram. Eu me segurei muito pra não abrir no elevador. Eu tenho... Eu criei esse hábito. Tá. Let's go, hein? Tá. É um que eu tô há muito tempo querendo ele. Ele teve uma promoção esse tempo atrás. Do e-book dele, eu acabei comprando. Mas eu precisava dele físico. Entendeu? Romance. Principalmente romance. Eu não consigo ler assim... Alexa, notificação. Uma notificação nova. De compras Amazon. O primeiro livro que eu comprei é o Practice Makes Perfect. É um livro da Sarah Adams. Se não me engano... Quem que é essa autora? Eu já ouvi falar dela antes. É a mesma autora de Táticas do Amor, se não me engano. Tô confirmando. É? É a mesma autora de Táticas do Amor. Eu já li esse livro dela. E essa é a questão. O problema desse livro aqui... Ela é a mesma autora de Táticas do Amor, que foi publicado esse ano pela Intrínseca. E eu li e eu achei tão água com açúcar, tão qualquer coisa, tão chatinho... Que eu tô com muita expectativa pra esse aqui, porque eu gosto de dar chance pra autores. Entendeu? E eu já vi muita gente falando bem dele. Então, tenho expectativas. Inclusive, o segundo livro dela, que é o When in Rome, aqui no Brasil, ficou como Amor em Roma. Já tá sendo lançado pela Intrínseca. Então, acho que logo esse aqui vem pra cá também. Mas, enfim. O primeiro é esse. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá. O primeiro... Ah, não acredito que eu ia amassado. Ai. Paciência. O primeiro é o Love, Light, Farms, que é uma trilogia da B.K. Borisson de Natal. E tudo é romance de cidade pequena. E eu só vi gente, novamente, falando bem desse livro. Então, definitivamente, essa vai ser a minha leitura de Natal. Eu vou limitar ela. Limitar minhas leituras de Natal a só esse livro. Se eventualmente surgir mais algum que eu tenha interesse, eu vou ler. Mas, no momento, é Love, Light, Farms. Esse é o primeiro dos três livros. Então, não é que eu leio os três de uma vez, né? Vai saber. Eu gosto muito de romancinhos dessa época, sim. Porque eu acho que eu já vi a grandíssima maioria dos filmes que já tinham de romancinho de Natal. Então, vamos de Love, Light, Farms. Então, como eu falei, ele veio com esse amassadinho aqui na capa. Mas, assim, não vou ficar brava com isso. Inclusive, se não me engano... Ah, não. Ele é da Penguin. Eu achei que ele não tinha sido publicado por editor. Achei que fosse independente. Mas, é pela Berkeley Books, que é um selo da Penguin. E, por último, mas não menos importante. Eu falei desse livro aqui há muito tempo. Muito, muito, muito tempo no meu Instagram. Que eu vi que ele estava em pré-venda e tal. E aí, ele foi lançado. E aí, essa maldita pré-venda não lançava, não enviava pra mim. E eu fiquei muito fula. Aí, eu fui reclamar lá no chat da Amazon. Eles foram, novamente, super atenciosos. Nunca tive problema com eles. Então, é You, Muito Amigo, da Jessica Joyce. Esse livro aqui, quando eu li a sinopse disso aqui, ele me lembrou muito de Cartas pra Julieta. Porque, basicamente, são esses enemies to lovers aí. São esse casal aí que se odeia. Só que aí, eles têm que se juntar pra ir viajar. Porque os avós de um dos dois... E é isso. Eles são inimigos desde a escola ou desde a faculdade. Algo assim. E isso aqui, pra mim, me entregou muito vibes de Cartas pra Julieta. E eu amo, eu amo esse filme. A coisa do road trip, de viajar e ser enemies to lovers. Então, expectativas altíssimas pra esse livro aqui. Definitivamente, vai ser uma das minhas próximas leituras. Então, enfim, novamente, da Berkeley. Tô virando fã das publicações deles. Enfim. Até o momento, são esses três que chegaram. É pra chegar mais. Sim, aqui... Eu e minha casa serviremos aos livros de comédia romântica, tá? Não consigo garantir quais deles tem hot. Eu acredito que todos. Mas tá tudo bem se não tiver. Mas, enfim. Queria dizer que eu surtei, tá? Eu acabei de jantar. Já tomei banho. E eu queria dizer que eu vou reler a muralha de Winnipeg E. Vocês vão catar isso em vídeo, tá? Eu não sei se eu tenho algum vlog aqui em que eu li pela primeira vez a muralha de Winnipeg E. Mas eu comprei o físico já há muito tempo. E eu preciso reler pra poder marcar as coisas que eu quero. Então, o gatilho... Tiveram dois gatilhos. O primeiro deles foi a Cleita lendo pela primeira vez e gostando do livro, que pra mim foi muito maravilhoso. Foi muito especial. E segundo, a gente tem a Taylor Swift agora com esse rolezinho aí com o Boff novo, né? Que é um jogador de futebol americano aqui. A gente tem um jogador de futebol americano. Então, eram os sinais que eu precisava, entendeu? Eu sei que eu tô na metade já de A Guerra da Bapola, mas eu não tô nem aí. Eu vou pegar esse aqui e nada mais importa. Bom dia, gente. Quem estamos? Como vocês viram, eu comecei a ler A Muralha de Winnipeg e eu a reler. Na verdade, A Muralha de Winnipeg. Da Mariana Zapata. Eu li esse livro ano passado. E aí, eu comprei a edição física dele. Falei, quer saber? Vou reler. O gatilho, com certeza, foi o rolê da Taylor Swift com o Trev. Então, graças a Deus. Mas, o que eu senti em seguida, depois de ter tomado essa decisão de reler um livro, foi culpa. E eu tô abrindo isso pra vocês porque... Porque sim. Porque eu não sei se pode ter alguém aqui que pode se identificar ou não também, mas enfim. Tá aqui. Eu sinto que... Eu sinto essa culpa por estar relendo um livro ao invés de catar um dos... Um dos aqui perdidos não lidos da minha estante, sabe? Então... Eu fiquei com esse sentimento. Eu comecei A Muralha. Eu li 100 páginas já desse livro. Pra vocês verem como é fácil ler Mariana Zapata. É... Só que eu fiquei depois com essa sensação de culpa. De tipo assim, nossa... Por que eu não pego um livro novo ao invés de reler alguma coisa, sabe? E eu tô tentando lidar com isso. Tentando deixar isso de lado. Porque... Meus livros não vão fugir de mim. Enquanto eu tô relendo outro livro. É... Eu mando nos meus gostos. Então, se eu tô afim de ler A Muralha de Winnipeg e reler esse livro, tá ótimo. Vou reler. É... Eu só preciso, às vezes, me lembrar disso. Me lembrar de que... Tá tudo bem reler. Mesmo você tendo livros não lidos na sua estante, sabe? É... É isso. É um sentimento muito complicado. É... Porque eu sinto que como meu ritmo de leitura nos últimos anos mudou muito. Eu saí de zero leitura entre 2017 e 2020. Eu não li nada. E aí... Em 2020, com a pandemia, eu voltei a ler. E meu ritmo de leitura foi bizarro. Porque a gente tava em casa. A gente tava em quarentena. Então, a gente não fazia muita coisa em tese. Eu, particularmente, tava estudando na época ainda. Tava na faculdade. Não tava trabalhando. Então, eu tinha muito tempo livre pra ler. Foi a época que teve live na Twitch. Teve as lives com vários booktubers também. Então, foi o momento que meu ritmo de leitura atingiu o seu máximo. Vamos dizer assim. Mas, hoje em dia, a gente já não tá mais em pandemia. A gente tem trabalho. A gente tem responsabilidade. Eu não tô mais na faculdade. Eu tô formada. Eu tô trabalhando. Então, não é como se... Eu ainda tivesse a mesma rotina de 2020, sabe? E uma coisa que eu tenho tentado colocar na minha cabeça é que meu ritmo de leitura não é algo fixo. Ele é algo flexível. Ele é algo que vai... Um mês eu li um livro e no outro mês eu li quatro. No outro mês eu li dois. No outro mês eu li seis. Então, eu não posso cobrar constância de algo que não é pra ser constante. É pra ser divertido. É pra ser lazer. É pra ser uma forma de relaxar, de distrair a cabeça. Então, é... Inclusive, tem sido um desafio pra mim, ultimamente, ler e não pegar no celular. Parece que eu leio ali, sei lá, um capítulo, faço uma pausa pra pegar no celular. Então, é uma coisa que eu preciso parar também. Porque eu sinto falta de ler por horas a fio. Então, o vício nas redes sociais e no celular como um todo acaba me prejudicando nessa hora. Então, a gente tem vários tópicos aqui pra trabalhar. Vamos lá. Mas, enfim, é isso. Eu queria só compartilhar aqui. Nem tudo são flores ali na... Seja na criação de conteúdo, seja na leitura como um todo. Passando pra lembrar vocês que tá tudo bem. Você lê o que você quiser. Principalmente depois dessas últimas polêmicas, desses últimos dias. Com aquele famoso falando um monte de bosta na internet pra variar. Então, é... É isso. Quem tô? Hoje tenho bastante coisa pra fazer. E... É isso. Bom dia, gente. Sabadanos. Muito bom acordar sem ter nenhuma demanda. Sem não ter que limpar a casa, porque ela já está limpa. Ai... É um sentimento... É um sentimento muito específico. Às vezes eu gosto de sacrificar a minha sexta-feira pra ter o sábado assim. Rapaz. O silêncio. Onde eu quero chegar. Ontem eu assisti o filme Amor à Primeira Vista. Ele rendeu muitos surtos nos stories. E aí depois eu transformei esses stories em um reels. Ficou muito bom. É... Gostei muito desse filme. Me deu vontade, sim, de ler o livro. Mas eu fui atrás do livro pra comprar. E eu li a sinopse. E na sinopse a personagem principal tem 17 anos. E não 20 e poucos. Igual 20, né? Na verdade, igual no filme. Assim... Eu gosto de YAs, tá? Mas... Não sei. Eu acho que com essa idade faz mais sentido a história. Com esses 20 e poucos do que com esses 17 da personagem no livro. Então... Agora eu tô preocupada da história não ter a mesma história do filme. Porque eu amei a história do filme. Foi um dos melhores... Uma das melhores comédias românticas que eu vi esse ano. Então... Novas, tá? Não que eu revi ou etc. Isso aí... Eu revejo o filme o tempo todo, né? Então... Mas... Eu achei que eu ia conseguir ler em seguida. Mas eu não consegui. Então... Hoje eu vou gravar o vídeo de ir concluindo setembro. Que a gente já tá acabando setembro agora. Hoje é dia 30. E... Bolê. Eu não sei se eu pego o Guerra da Papola que eu tô mais avançada. Ou se eu pego a muralha de Winnipeg que flui muito mais rápido. Por ser um romance. Eu acho que eu vou de Guerra da Papola. Porque eu já vi o filme ontem. Então eu tô tipo assim... Ai... Vida linda, maravilhosa. Ai... Agora eu preciso de desgraça pra equilibrar, entendeu? E Guerra da Papola tá servindo pra esse propósito. Gravei o videozinho e agora estou em Guerra da Papola. Eu tô no capítulo 14, gente. Que pesado. Isso aqui é muito gráfico. É muito gráfico. Eu não sei nem o que dizer. Tá. Eu tô na página 342. E... O Nez apareceu de novo. Tô muito feliz porque eu gosto dele agora. E eu tô confusa. Porque... Tem muita coisa acontecendo. E aí o Altan... Por que que ninguém pode ter um dia de paz aqui? Caras, eu tô numa cena... Que... Que eu... Sim, sim. Olha, olha, olha. Olha. Eu sei o que vai acontecer aqui. Porque eu conheço esse tipo de cena. Mas eu não quero ir porque ela tá muito boa. Ai, eu não sei explicar essa sensação. Porque, tipo, tá óbvio. O que tá acontecendo aqui. E eu tô sofrendo por antecipação, sabe? Porque... Tipo assim... Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Tá, tá. Vou ler. Eu não sei se eu coloco vocês pra presenciarem esse momento. Acho que eu vou pôr sim. Vou pôr sim. Faz tempo que eu não faço isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Mano... Neza, você é burro. Você é burro. A Rin também é outra burra. Olha lá. Eu falei, eu falei. Meu Deus. Meu Deus. Ah! Ah! Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, ai. Ai, calma. Gente. 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 Caras. Meu Jesus. Cara, que cena intensa, mano. Mano! Caras, eu simplesmente terminei a parte 2. E eu vou começar a parte 3. Eu tô tendo um treco. Terminei. E... Eu... Eu vou chorar. Caralho. Que livro brutal. Tão agressivo. Tão brutal. Tão cru. Tão... Como é que se diz a palavra em português pra merciless? Sem piedade. Cara. Cara. Esse livro é pesado. É... É... Cara. Eu dei 5 estrelas. Eu não favoritei. Eu... Eu... Eu vou precisar de um bom tempo pra me recuperar. Eu não sei quando que eu vou pegar a sequência. Eu não tô pronta pra isso ainda. Mas... Caras. Mano... Eu ainda tô em choque. Eu tô em choque. É 15 pras 11 da noite. Eu cheguei na metade de A Muralha de Winnipeg e eu. Eu tô devorando esse livro. E essa releitura tá... Impossivelmente melhor do que a primeira vez que eu li. Porque agora eu tô pegando todos os detalhes e as nuances de Aiden Graves. Isso só reforça que ele é definitivamente um dos meus livros favoritos da vida. Junto com a... All Roads Did Here. Que é o outro livro dessa autora que é de fato o... O meu livro favorito da vida. E assim... Cara, as Aiden Graves... Se... Se pega e junta o Aiden e o Tobias Rhodes... Eles... Resumem todas as minhas expectativas em homem. Tudo que eu procuro nessa vida. Entendeu? Tô sendo um pouco delusional. Talvez. Mas são eles. São eles. E... E eu quero continuar lendo. Só que assim... Eu já tô caindo de sono. Eu não consigo ler mais. Mas eu quero. Mas eu não posso. Mas assim... Eu não dou dois dias pra eu terminar esse livro aqui. Eu só não leio ele amanhã. Porque amanhã é dia de Outlander. Mas entre segunda e terça-feira eu vou acabar isso aqui já. Simplesmente maravilhoso. Superior. Ele fala... Esse homem ele fala tão pouco. Mas quando ele fala... É maravilhoso. É lindo de ler. Sabe? Tipo assim... Agora... Basicamente ele tá querendo defender a Vanessa de uma coisa específica que aconteceu ali. E ele tá full pistola. Ele tá... Possesso. Ele tá possesso. E eu tô tipo assim... Sim. Defenda ela. Entendeu? Ai, cara. Esse livro é maravilhoso. Como? 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 Por quê? Por que que a Mariana Zapata escreveu isso aqui? Foi pra me fazer sofrer? Foi pra mostrar como o homem não é assim na vida real? Qual que foi a intenção dela escrevendo isso aqui? Hã? Porque não é possível. Não é possível viver em um mundo em que o Tobias Rhodes e o Aiden Graves não existem. Isso aqui vai virar um monólogo sobre esses dois personagens, aparentemente. Entendeu? Ai, olha. Sinceramente. Sinceramente. Eu amo esse livro. E se eu não tivesse pego ele pra ler enquanto eu tava lendo Pop War, eu teria entrado de ressaca literária, mas ele, Aiden Graves, não deixou. Entendeu? Então os créditos são todos pra eles. Entendeu? Pra ele, no caso, não pra eles. Enfim. Vocês entenderam. Eu já tô assim, delirando. Eu vou dormir. Tá. Parece que ficou uma bosta, mas não ficou. Muito que bem. A Fran já está de volta. Eu tive que cortar ela mais um pouco, porque ela tava ainda muito comprida. Ainda tá, na verdade, ó. Só que como ela dá uma subidinha, não tem problema. Mas... Ah, era Daisy Jones, meio Taylor Swift. Ai. O esmalte da vez vai ser esse aqui da coleção de Friends, que é o Café no Central Park. Eu sei que a gente tá na primavera, mas... Eu tô vendo muita coisa de outono na internet, então eu acho que esse marrom, meio chocolate, faz jus. Eu queria que o meu cabelo fosse dessa cor. Bom dia, gente. Segundão, semana nova. Tô tomando um chá dessa vez. Eu ia fazer exercício hoje, mas eu dormi muito mal essa noite. Deu 3 e 5 da manhã. Eu tava de pé, fiquei até umas 4, 4 e pouco. E aí, até 6 horas, que é o horário que eu normalmente acordo. Eu fiquei acordando e dormindo, acordando e dormindo. Então, eu tô frustrada, tô com um pouco de raiva. E, enfim, consegui acordar cedo, mas não consegui acordar pra fazer exercício. É... Coisa que eu queria ter acordado pra fazer certinho. Mas, faz parte. O que que eu vou fazer, né? Ontem eu não sei nem... Eu não gravei nada lá, mas eu passei o dia dos meus avós. Foi muito gostoso, tava com saudade deles. Minha avó tava meio doente esses dias agora. Ela tá melhorando, graças a Deus. Então, foi bom ver eles, visitar. Passar um tempinho lá com eles. Eu queria ser mais frequente nisso. Manter uma... Frequência? Vamos ver se eu consigo. É... Enfim... É isso. Segundão. É muito raro eu acordar mal-humorada, assim, numa segunda-feira. Normalmente, eu tento acordar com um pouco de alto astral. Tipo, ah, semana nova. Coisas novas pra fazer. E etc. Mas, hoje eu acordei meio cansada, de saco cheio, sabe? Justamente por eu não ter dormido. Aí, eu fico meio mal-humorada. Então, faz parte. Ontem teve jogo do Chiefs. Chiefs? É o time do namoradinho da Taylor Swift. Enfim, ontem teve jogo deles. E ela foi. Achei muito bonitinho. Engraçado. Quando eu tava vendo TV, eu assisti no Star Plus, né? E lá, eles exibem os jogos da NFL. Eu vi que tinha um jogo com o título do time deles. Eu fiquei, ué, mas vamos jogar de novo? E aí, eu nem assisti nem nada. Aí, depois que eu fui ver, quando eu acordei três e pouco, quatro da manhã, eu vi que as fotos saíram, tal. Ela levou a Blake e o Ryan Reynolds. E o Reynolds puxou o Hugh Jackman. E aí, foi a Sabrina Carpenter também. Achei uma gracinha. Eu espero muito que eles dessem, certo? Porque ela tá vivendo o meu sonho. Ela tá... Ela tá vivendo o meu sonho. Eu finalmente cheguei na cena em que o Eden Graves fala a melhor... A melhor frase desse livro, que é... Toque a minha esposa de novo e eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo. Eu amo o Eden Graves. Eu vou tatuar o nome dele na minha cara. Como? Como que eu posso... Como? Eu pergunto pra você. Como? Como que eu vou aceitar menos que isso? Como que eu vou aceitar homens do mundo real? Se Eden Graves falou esse tipo de coisa. É por isso que eu vou morrer sozinha, Kelsa. É por isso que eu vou morrer solteira com 40 gatos, Kelsa. Mas, gente... Eden Graves. O cara não se manifesta em momento algum. Ele é um poço de calmaria. Mas aí, quando alguém faz algo contra a Vanessa, ele fica pistola. Ele fica transtornado. Ele vai lá e ele fala que vai quebrar todos os ossos do cara se ele encostar na mulher dele de novo. Sendo que é um casamento falso. Então, na cabeça deles, eles não estão juntos. Então, ele poderia muito bem ter falado toque na Vanessa de novo, mas não. Ele falou em toque minha esposa porque agora eles atingiram outro patamar no relacionamento falso. Porque é quando ele deixa de ser falso. Ai, só pela misericórdia, gente. Sinceramente. Sinceramente. Eu não devia ter começado esse livro agora porque eu tô imaginando o Eden Graves como o Travis Kelsey. Bom dia, gente. Já vai, Ramona. Eu acabei de acordar à espera. Muito bom fazer um skincare, né? E acordar com a pele bonita. É outro skin. Enfim, eu vou fazer café. São seis e meia da manhã. Também vou dar comida pra bicha aqui que não... Fica quieta enquanto eu não comer. Enfim, bom dia. Receitinha da Karu, hein? Você pega esse pão australiano aqui. Ou qualquer outro pão. Na verdade, fica bom de qualquer jeito. Pega requeijão, queijo prato, queijo mussarela. E bota no air fryer. Um lanchinho. Nossa, fica... Eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Já são dez e meia. Eu parei na página 562 de Muralha de Winnipeg. Já tô em 81% desse livro. Se eu pudesse ler um desse aqui toda semana... Meu... Eu não teria problemas na minha vida. Entendeu? Se o Aidan Graves existisse... Eu ia ser insuportavelmente fã. Entendeu? Eu seria chata. Esse livro tá maravilhoso. Eu queria ter falado mais dele aqui. Mas... Tem uma coisa que a Mariana Zapata faz comigo. Que quando eu começo a ler... Eu não quero parar pra fazer outras coisas. Eu não quero parar pra fazer outra coisa que não seja continuar o livro. Os livros dela são esse tipo de livro pra mim. O livro que eu quero passar a noite lendo. Sabe? É muito difícil pensar em gravar vlog enquanto eu faço isso. Enquanto eu tô lendo especificamente a Muralha de Winnipeg. E... É complicado porque eu tô numa fase, honestamente, eu tô numa fase pessoal que vai contra o que se fala nesse livro aqui. Que é relacionamento, romance, etc. E eu tô numa fase contra. Eu tô numa fase de me conhecer, de descobrir o que eu gosto. De desenvolver minha independência, minha autoestima, meu valor, etc. E ler esse tipo de coisa me dá sentimentos muito agridoces. Porque eu penso... Cara, eu quero isso. Eu quero o que eles têm. Sabe? Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu penso... Mas isso não existe. Não é possível. Tipo assim... Será que isso realmente existe? Será que... Não, obviamente, que é o Aiden, exatamente. Mas, tipo assim, será que o tipo de romance que eles têm aqui, será que existe de verdade? Sabe? Até que ponto você se baseia na realidade pra escrever as coisas que você escreve, sabe? Eu não digo no quesito de personagem. Eu digo no quesito emocional da coisa. Da carga emocional. Então, eu não sei. Eu só sei que se acontecer comigo esse tipo de coisa, esse tipo de romance que você... A pessoa tá ali, ela continua ali, ela escolhe estar ali. E... Se um dia eu tiver isso, eu já vou estar muito grata, sabe? Eu tô... Honestamente, eu não tenho muita esperança que isso vai acontecer, porque eu acho que são infinitas questões, infinitas probabilidades disso acontecer. Tem muita pessoa nesse mundo e não sei se eventualmente alguma delas vai estar disposta a estar e escolher estar e etc. Mas, se um dia eu tiver uma fração do que eles têm, eu vou valorizar, sabe? Eu vou falar, não, isso aqui... Isso aqui vale a pena, sabe? Enfim, eu já tô divagando. Eu tô entrando em tópicos mais sensíveis que eu ainda tô aprendendo a lidar. Já é quinta-feira, eu desapareci, mas eu, enfim, tava ocupada trabalhando e eu só queria existir hoje. Ontem, é... Eu não compartilhei isso, mas ontem eu tive uma crise de ansiedade bem bizarra. Não vou entrar em detalhe, mas foi bem intenso e hoje de manhã eu acordei meio com os resquícios disso. O que me ajudou a me distrair e a tentar desviar um pouco do assunto ontem foi, de fato, eu ter lido. Então, é... Tirei meu momento ali pra ler Muralha de Winnipeg e me ajudou a desligar minha cabeça um pouco dessas coisas que estavam me incomodando. Acabei. Como que pode? Como que pode ser um livro tão perfeito? Não dá, não dá, entendeu? Não dá, não dá pra conceber. Entendeu? Não existe. Não existe explicação, lógica, física. Como que esse livro é perfeito? Entendeu? Eu não posso ler Mariana Zapata porque ela me ilude. Entendeu? Porque agora eu quero um Aiden Graves. Eu quero. Entendeu? Esse livro é muito maravilhoso. Eu não sei, eu não sei o que dizer. Como foi bom ter relido isso aqui, gente. Meu Deus, que delícia de livro. Que coisa mais maravilhosa. Mais perfeita. Sinceramente. Sinceramente. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar. A vontade que eu tenho depois de terminar essa caceta é reler de novo. Sinceramente. Se eu tiver metade do que eles têm na vida, romanticamente falando, se eu... Eu nunca me senti tão compreendida por um autor igual a Mariana Zapata. A forma como ela pega as minhas entranhas e joga em cima da mesa e fala assim, é, você vai sofrer, vagabunda. É descomunal. Nem a Emily Henry consegue. A Emily Henry consegue atingir um outro ponto, especificamente. Meu. Mas a Mariana Zapata, ela toca na ferida, mas ela vai com força. Gente, esse livro é maravilhoso. Leiam A Muralha de Winnie Peggy. Leiam qualquer livro da Mariana Zapata, honestamente. Porque ela dá um nome. Entendeu? É um calhamaço, mas é um calhamaço que você termina e você fala, eu quero mais. Eu não aceito só isso. Então, tem no que deu, Límpia. Não existe desculpa pra você não catar esse livro aqui e ler agora. Bom dia, gente. Como vocês estão? Sextou. Eu vou finalizar o vlog com esse take. Porque eu sinto que ele já vai ficar gigante e eu tenho outras coisas pra gravar também. Então, em seguida desse vlog, é muito provável que tenha outro vlog com outras coisas acontecendo. Da mesma forma que o livro que eu comecei ontem, que é a Enciclopédia das Fadas, de Emily Wilde, vai também pro próximo vlog. Então, eu espero que vocês gostem desse próximo vlog. E espero que vocês tenham gostado desse aqui também. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram desse vlog, deixa um like, se inscreve aqui embaixo, me conta o que você tá lendo, qual foi o seu livro favoritado desse ano e etc. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.